E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivarento e no vídeo onde prepara teu coração que eu vou trazer o que aconteceu ao desfecho de tudo a grande final do chess tour entre Magnus Carlsen e Firuji, digo mais um final, uma final, com um final extremamente instrutivo o que a gente vai ver aqui é maravilha o resto é lorota vamos ver o detalhe, claro o vencedor dessa partida aqui é o grande campeão do evento mas eu aviso, prepara o teu coração, prepara o pipoca, vamos à luta que o xadrez sempre será agora então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas, o norueguês atrivido, malandro, Magnus Carlsen contra a lireza Firuji o Magnus botou nessa partida uma rétula, um xadrez mais posicional o Firuja jogou flexível também, não deixando claro para que lado que ele vai e os dois preparam os fianquetes e o Magnus é fianqueteiro ele vai fianquetar no flanco do rei e no flanco da dama também bom, aqui, já vão fugindo de muita teoria e vamos, claro, chegar no momento marcante desse jogo tu vai ver no detalhe, olha lá o Firuja fianquetou o Magnus do mesmo modo agora d6 preparando a ideia do e5 bispo g2 natural, e5 foi jogado preparando e4 o Magnus defendeu essa expansão rock foi jogado e c4 e como vocês sabem, a estrutura de peões meio que vai definindo os caminhos os planos que tu pode utilizar com c4 surge a ideia do a5 olha lá, o Firuja jogou porque tem um ponto de contato aqui em a4 que ele pode usar em algum momento bom, de momento não dá pra explorar isso o Magnus defendeu essa casinha por aqui h6 tá jogado e agora rock, tudo natural na abertura c6 e e4 bom, o centro é fechado essa poção vai abrindo normalmente pouco a pouco mais uma poção já de pouca teoria, olha lá torrinha 8, torrinha 1 jogou aqui o Nuruga passou o cavalo pro jogo o Firuja pode mandar pra c7, pra c5 h3 segurando o desenvolvimento do bispo de c8 o Firuja passou o bispo pra d7 e agora o Magnus parrompe pelo centro assim é a grande final o Firuja nesse momento fez a troca agora mandou o cavalo pra c5 e o Magnus dama c2, olha lá de momento vejam que o cavalo no centro ele tá solto como a gente já sabe peça solta sempre pode ser temata tem que ter muita atenção com isso vejam que o Firuja vai tentar explorar isso ele joga dama c8 ameaçando aqui e depois de rei h2 o Firuja aproveita esse momento olha lá, que o rei tá aqui controlando h3 e ele dá este cheque de cavalo qual a ideia? abrir, claro, o descoberto no cavalo de d4 o Firuja não vai ganhar material com essa variante mas é um lance muito fino porque ele vai quebrar a estrutura de peões no flanco do rei do Magnus porque, claro, o Magnus não tem como recusar ele tem que tomar o cavalo agora cai o cavalo em d4 e tá lá a estrutura tá um pouco mais quebrada mas tem compensação aqui pro Magnus porque o Firuja tem um peão de d6 também um pouquinho fraco então vai virar esse alvo pras brancas do mesmo modo que tem esse alvo aqui pras pretas bom, o Magnus aqui não deixou não vai deixar cair o peão de g4 primeiro ele traz a torre pra coluna vejam que tomar aqui é um problema grave porque eu trago a dama pra diagonal tu não vai ter tempo de tomar g4 então o Firuja realmente defendeu o bispo dele e agora o Magnus defendeu também o peãozinho dele aqui em g4 mantendo essa ideia de longo prazo do peão de d6 que é um alvo aqui pra posição das brancas bom, o Firuja vai defender esse peão de maneira até assustadora em algum momento vejam lá ele jogou dama c7 segurando aqui o Magnus agora dama d2 ameaçando o tomar e é esse tipo de posição que é difícil de jogar sabe por quê? como tu vai defender de forma ativa esse peão porque, claro, tu pode ter um lance mais passivo de defesa embora tu também já tá dando essa diagonal já é uma concessão e esses caras encontram nesse momento os críticos os lances táticos que defendem olha lá o Firuja jogou esse lance bispo e6 esse tipo de lance é muito difícil de ser encontrado porque ele encontra uma forma de defender a tomada de d6 vejam que o Magnus ele não tomou ele jogou cavalo e2 Rafael Lorota por que não tomou? é aquele tema se tu tomar a ideia do Firuja é realmente trocar aqui inclusive as pretas ficam até melhores com o lance a4 olha lá olha que lance o tema todo é que tem essa pressão na diagonal e claro aqui tem várias formas de jogar mas por exemplo se jogar a mais concreta que é tomar eu já tenho aqui o meu contra-jogo de peão eu recupero o peão além da estrutura toda quebrada e vejam que esse plano ele vai linkado naquela ideia do a4 que a gente viu lá na abertura que ali a estrutura de peões vai definindo mais ou menos como é que tu pode jogar bom o Firuja encontrou esse lance tático de defesa muito fino o Magnus aqui não entrou na linha direta ele propõe a troca a ideia dele é tomar em g7 e realmente tomar aqui sem aqueles temas do bispo na diagonal só que agora o Firuja defende de maneira concreta ele realmente traz a torre para defender d6 bom o Magnus tomou em g7 jogou esse checolino que traz a ideia de manter a dama na diagonal muito boa o Firuja defendeu com f6 e cuidado esse tipo de lance sempre pode ser problema porque tu larga um pouco mais do controle da 7ª fila então a longuíssimo prazo isso pode ser um problema para o rei das pretas porque o rei das pretas fica mais vulnerável com a 7ª fila sem muita sem muita defesa nesse momento o Magnus segue no plano dele que é pressionar em d6 ele prepara uma dobradinha vindo por aqui o Alireza passa passa a lance olha lá veio a dobrada não está caindo o peão ainda o Firuja fica parado e depois de cavalo d4 mandando o cavalo para cima aqui o Firuja já prepara antevendo né essa ideia de defesa dobrando aqui atrás do peão de d nesse momento o Magnus joga f4 então já começa a entrar um pouco mais no caos na bagunça mesmo aqui foi jogado o rei g8 saindo de temas que podem chegar nessa diagonal e agora a torre e2 segurando em e4 tudo com muita tática mas linkado dentro dos temas estratégicos principais a4 jogou o Firuja nesse momento que é o plano que as pretas podem ter de ruptura no flanco da dama o Magnus não deixou a posição abrir ele jogou b4 o cavalo vai para a6 e b5 que já é um lance um pouco mais arriscado veja que o Magnus tinha vantagem no tempo por que arriscado? porque ele vai dando a casa de c5 então em algum momento o Firuja pode entrar por aqui mas ele não vai direto vejam lá veio essa troca o Magnus tomou ainda pressionando em d6 só que agora o Firuja vai encontrando de novo o contra jogo olha lá se cair tu ainda não pode tomar em d6 mas eu estou de olho em c4 se tu preparar dobrado eu vou me defendendo cai d6 cai c4 e vira uma troca nesse momento o Magnus realmente foi atrás de tomar em d6 só que agora claro o Firuja tem ali o contra jogo dele cai o peão de c4 parece que o Magnus vai ficar com o peão a menos mas está tudo muito bem calculado porque d6 vai cair em algum momento então tu não vai ter como se reorganizar aqui o Magnus jogou dama e3 e agora a ideia é que ele realmente está começando a tomar o peãozinho de d6 o Firuja não tem como defender isso de maneira direta então ele joga d5 de novo utilizando um fator tático que a dama solta na casa de e3 só que o Magnus encontra a linha fina que é e5 e aqui o peão de d5 vai acabar caindo porque abre o bispo as torres estão apertando vai vir realmente a queda desse peão como veio do peão de c4 cavalo c7 jogou o Firu o Firuja agora o Magnus simplesmente troca e recupera ali o peãozinho dele em d5 e a posição vai abrindo como a gente tinha visto a longuíssimo prazo essa estrutura de peões e a exposição do rei das pretas pode ser problemático o Magnus vai tentar utilizar isso veio a troca e aqui eles entram num final de torre e dama com essas peças pesadas esse tipo de posição é muito complicada de jogar bom, o Firuja jogou dama e6 e agora o Magnus já começa a tentar punir essa estrutura de peões ele joga dama d3 e problemas problemas vejam lá ele ameaça tomar aqui infiltrar tá levando mate numa posição como essa e já é muito complicado de jogar segundo as máquinas o único lance pro Firuja continuar lutando aqui seria realmente tomar em e5 uma forma de defender mas também esse peão tá ficando passado isso é super complicado de jogar o Firuja tentou jogar mais dinâmico e ele realmente jogou dama toma g4 que defende e parece tá atacando também porque se tu soltar a dama de qualquer jeito eu posso tá entrando com a torre em algum momento e claro pressão no relógio só que o Magnus aqui encontrou a linha fina que é o lance cc isso é um lance brilhante por quê? a ideia do Magnus é entrar num final onde ele tem um peão a duas da promoção utilizando de novo um fator tático o Firuja não pode tomar esse peão por conta da estrutura fragilizada vejam que o Firuja jogou torre g7 aqui pra defender mas vai acabar lá por que não pode tomar? porque tu leva esse e depois tu vai levar o torre d8 aqui tu vai levar mate é impossível defender por exemplo torre g7 eu entro com esse e aqui é fim de jogo acabou não tem choro não tem vela então e6 é um lance muito fino o Firuja defendeu agora em g7 ameaçando tomar aqui só que agora o Magnus joga f5 e nada disso é óbvio vejam lá não são lances fáceis de serem feitos ele vai tentando desconectar a dama do ponto de e6 o Firuja trocou e agora o Magnus joga a linha fina que é a torre d8 e quando o rei h7 ele joga a torre d7 qual a ideia dele em algum momento trocar aqui e entrar com a dama com o peão a duas casinhas da promoção e aqui a gente vai chegar no momento mais marcante desse tipo de final porque o Firuja jogou o lance dama h5 tentando alguns cheques ó lá rei g2 se escondendo dama g6 mantendo a dama defendendo em g7 o Magnus realmente trocou e vamos entrar neste final de damas e vejam como que funciona o Firuja ele tem dois peões a mais mas isso não importa em finais de damas nos finais de damas a única coisa relevante é quem tem o peão mais avançado então o Magnus tem um peão aqui a duas da promoção e isso compensa a desvantagem material então isso é uma característica dos finais de damas inclusive há um tempo atrás o Mequinho gravou um vídeo aqui pro canal falando de finais de damas e ele toca nesse assunto inclusive vou deixar esse vídeo no card também nas telas finais pra quem não viu porque é uma coisa muito muito interessante dos finais de damas qual a ideia que as pretas vão ter aqui a única forma de se salvar num final como esse é tu encontrar algum perpétuo ou algum contra jogo muito forte né mas como os peões das pretas estão muito longe da coroação o Firuja que vai ter que se apelar pra encontrar um perpétuo de momento ele tem que defender esse avanço e olha como eles utilizam a tática o Firuja jogou esse lance um dos únicos pra continuar sobrevivendo porque ele defende o avanço ameaçando tomar em G3 olha que interessante porque ele nem tá ameaçando tomar direto já que ele tá cravado ele tá defendendo é o avanço não deixar o peão avançar e olha como o Magnus jogou G4 olha que interessante porque tu não pode tomar aqui porque tá cravado e claro o Magnus tá tentando preparar o avanço embora porque olha lá o peão de G4 tá defendido pela dama então ele poderia avançar e o Firuja botou mais um problema ele jogou F5 porque agora se tu avançar tua dama não defende mais G4 então se tu avançar E7 cai G4 e as pretas lutam pelo perpétuo e vejam que tudo os dois com 4 segundos no relógio jogando o da máquina então é a compreensão já enraizada de xadrez o Magnus falou não tá certo isso eu posso jogar o E7 e o Firuja agora joga a dama toma G4 tem aquele tema eu tô com o peão a uma da promoção e as pretas precisam encontrar um perpétuo aqui é a única forma de se salvar rei F2 jogou o Magnus o Firuja agora segue dando os cheques olha lá rei E2 F3 tá jogado a coisa parece vai se complicando rei E3 e F2 é o lance que jogou o Firuja segundo as máquinas aqui o Firuja teria uma chance de perpétuo qual? não é fácil de ver com esse tempo no relógio mas seria o lance dama E1 a ideia é que agora eu também tenho um peão quase promovendo tem que cuidar que eu tô promovendo aqui com cheque né e aqui tu vai perder rapidamente então a ideia é que depois de tomar F3 o Firuja encontraria uma forma de perpétuo aqui vejam lá ele consegue dar cheques infinitos porque o rei das brancas nunca pode vir pra coluna D senão tu perde a dama então esse tema tático salvaria ele e aqui tu não consegue mais esconder o rei dos cheques das pretas tá o rei nunca pode vir pra coluna D mas o Firuja não encontrou ele jogou esse que parece super natural que tá quase promovendo também só que agora depois de rei E2 não tem jeito pra que o Firuja continue dando os cheques e defendendo a promoção com cheque ele vai ter que dar o peão de F2 mas ele acreditava que aquele teria o perpétuo lá porque ele joga o cheque o Magnus toma F2 e agora ele vai seguir dando os cheques agora numa posição como essa como tu vai ver talvez se tu for assistir depois o vídeo do Mequinho numa posição como essa tu precisa encontrar pra ganhar aqui de brancas já que tu tá quase promovendo a casa onde o rei das brancas vai se refugiar do cheque da dama das pretas vejam lá ele joga isso aqui cheque lá cheque aqui e vamos chegar no momento marcante porque voltando aqui um pouquinho o momento marcante onde tu esconde o teu rei vejam que numa posição como essa tu botar o rei aqui em B8 você consegue chegar com o rei em B8 e com a dama em C7 você sabe que as pretas não encontram formas de dar cheque aqui visualizem essa posição essa é a posição que a gente tem que botar na nossa cabeça vejam lá o rei em B8 e aqui tu não consegue mais cheque de preto vamos supor que desse cheque eu consigo cobrir então essa posição aqui é uma fortaleza pros cheques das damas das pretas nessa posição específica tu esconde o teu rei porque numa posição como essa tu não tem mais cheque e se tu tentar esse daqui chega o que é chamado de um contra-cheque eu consigo promover dando um contra-cheque no rei das pretas e aqui tu fica completamente perdido porque eu consigo promover então vejam como o Magnus ele vai tentar levar o rei dele pra casa de B8 ele viu o tema e ele viu rápido então esse tipo de coisa esses caras fazem muito bem vejam que o Firuja vai tentar o perpétuo e o Magnus vai tentar levar o rei dele lá pra casa de B8 e o Firuja não vai permitir vejam lá ele não deixa o rei passar ele vai dando os cheques o Magnus vai tentando entrar o Firuja não aqui em C7 tu não vai pisar duas formas pra chegar nessa casa é entrar com o rei ou por C7 ou em algum momento por A7 também então eu tenho que tentar esse tipo de entrada só que o Firuja não vai deixar ele vai dando os cheques o Magnus vai tentando esconder o rei dele vejam que o Magnus aqui depois desse cheque ele nem joga esse porque claro eu vou dar um cheque aqui não deixa o teu rei pisar em C7 o Magnus vai tentando dar o ciscão ele vai levando o rei dele ele quer entrar em B6 e B6 ele conseguiu agora vejam que aqui ele tem dois caminhos pra esconder o rei em B8 e o Firuja já não vai mais ter como impedir isso ele jogou o cheque e agora o Magnus realmente consegue entrar ali no esquema dele de fortaleza onde ele esconde o rei e prepara pra promover o Firuja tentou os cheques agora a gente chega naquela mesma posição que a gente acabou de ver né onde o Magnus consegue o lance Dama C7 que é muito fino e aqui não tem mais o que fazer foi nesse momento que o Firuja abandonou essa partida que claro traz aí o nome do Magnus como grande campeão e um final além de tudo extremamente instrutivo porque nessa posição não adianta mais o cheque que tu leva o contra-cheque Firu foi abaixo e tá no ar a precisão dessa pele tá lá o Magnus jogando com uma máquina uma partida de quase 70 lances próximo de 90% de pressão claro que tínhamos altos e baixos dentro desse jogo é xadrez rápido mas o final jogado com maestria é coisa assustadora e tá no ar aí o resultado o Magnus arrebata a Lineza Firuja pelo placar de 2,5 a 1,5 então tá lá o Nureguês nesse evento deu algumas penduradas uma capivaradinha outra aqui outra ali mas de novo ele é o grande campeão do Chester comenta aí embaixo se é ou não é o melhor da história que eu tô curioso pra saber e se gostou do vídeo não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos